Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve ou assiste ao programa Fala e Escuta, um programa de comunicação sobre democracia, política, cultura e diversidades da UFG do campus da cidade de Goiás. Eu me chamo Cleuton César Ripaldi Freitas, sou professor do curso de Direito aqui do campus de Goiás. Sou uma pessoa branca, tenho cabelos curtos, estou usando barba, tenho um brinco na orelha esquerda e estou usando uma camiseta preta. O programa de hoje será o segundo da série sobre o processo eleitoral na cidade de Goiás. Afinal de contas, o que interessa? A quem interessa? E por que interessa conhecer um pouco sobre o processo eleitoral da cidade de Goiás? E o campus da UFG? E a cidade de Goiás? Interessa a cidade de Goiás conhecer o campus da UFG? Nesse sentido, iremos apresentar três entrevistas, sendo esta a segunda, com os candidatos à Prefeitura da cidade de Goiás, que responderão as perguntas que a comunidade acadêmica fez de forma livre. Também destacamos aqui a participação de grupos de extensão e pesquisa que puderam participar desta atividade. Desde já, agradecemos o empenho da assessoria de comunicação do campus da cidade de Goiás e do programa PET, que estão e compõem esta iniciativa. Orientações ao candidato. Cada bloco será respondido em até cinco minutos, sendo cronometrado pela equipe. Faltando um minuto para finalizar o tempo de resposta, será assinalado ao entrevistado, que conclua, concedendo mais 30 segundos para fechar a fala. Candidato Cezinha, muito obrigado já, de antemão, por o senhor e sua candidatura terem aceito esse convite também. Estender também o agradecimento ao seu vice, que está aqui presente, o doutor Luiz Perilu. Antes do senhor responder as nossas perguntas, candidato, gostaríamos de saber um pouco da sua história, quem é o senhor, o que vem e por que quis se candidatar à prefeitura da cidade de Goiás. Boa tarde, e eu sou um rapaz que veio nascido e criado no rancho, e sou filho de uma mulher branca e sou filho de um negro, bem criouro. Essa é a minha origem. Família muito humilde, mas eu me considero muito vencedora. Sou Cosmo César do Santo, popular Cezinha, trabalhei alguns anos aqui na saúde e conheço de perto o sofrimento das pessoas, principalmente humilde, aqui no nosso município. E me ingressei na política em 2008, fui vereador, eleito, o mais votado. A posse foi 2009 a 2012, o mandato, e estou ingressado nessa política aí para fazer para as pessoas. Desejo muito em ter uma construção muito grande aqui no município, em geração de emprego e também na área da saúde. Esse é um sonho que eu almejo ao povo da nossa cidade, porque eu quero ver aqui os jovens poderem realizar os seus sonhos, os pais de família, e por isso eu sou um candidato a prefeito, lembrando que tem demais coisas a ser feita. O primeiro bloco é sobre meio ambiente. Qual a proposta do candidato para os animais de rua na cidade de Goiás? Qual a sua proposta para diminuir as queimadas, desmatamento e a represagem ilegal realizadas por fazendeiros no município? E quais são as propostas para a proteção do meio ambiente? Como o senhor fez a pergunta sobre o meio ambiente, eu vejo que o nosso município precisa muito. Não sou formado na área, não sou especializado, mas precisa de ter o secretário de meio ambiente que vai dedicar a essa pasta, porque eu vejo que as EPP, a EPP precisa de uma visão muito assim, específica em cima, que é preservar as nascentes. Ontem nós estávamos andando no tempo novo e já está tendo a falta de água. Olha, tem várias nascentes aqui no bacalhau, é onde fornece a água para nós, aqui da cidade, e está secando. Mas a gente vai lá ver o gado pisoteando. Então a gente precisa de quê? Preservar essas nascentes. Como? Acercando e plantando mais árvores nas nascentes. Porque a água na nossa vida é tudo. E nós vamos estar trabalhando ardamente para isso aqui no nosso município. É o que a gente querendo. Sobre os animais nas ruas, eu vejo que precisa de ter um abrigo também para esses animais. Tem muitos cachorros nas ruas, gatos, e precisando dessa atenção. E a gente vamos estar aí com os técnicos, dedicando e oferecendo esse trabalho. Tendo um veterinário acompanhando, né? Porque precisa muito. E a gente vê aí vagas andando nas ruas, é cachorro, e por aí vai. E a gente vamos estar trabalhando aí nessa frente aí, e correspondendo à altura que precisa de ser correspondido. O meio ambiente, eu quero voltar um pouquinho lá, eu quero falar das represas. Nós vamos ter também os técnicos que vai estar lá para estar liberando as licenças, de acordo, manda a legislação. Porque precisa. Eu não estou dizendo porque eu também sou do agro, porque a gente veio de lá, e a gente vê a necessidade, às vezes, que tem que ter uma represa. Mas para construir uma represa, precisa de um técnico ali, estudando, fazendo aquele planejamento e liberando ali aquele local que possa realmente ser construído uma represa. Não é feito porque o fazendeiro quer e tudo. Então, tem que ter projeto. E ali ele vai apresentar um projeto, vai ser analisado esse projeto pelos técnicos, e o técnico vai lá fazer uma vistoria para ver se é viável liberar essa licença ou não. Então, a gente vai ter os técnicos disponíveis na Secretaria do Meio Ambiente para estar fazendo esse trabalho. Então, a gente vai estar trabalhando ardamente aí e dando a resposta. Não só protegendo o meio ambiente, como também protegendo o fazendeiro. Com orientação, com, como eu disse, os técnicos que vai falar. E não sou formado nessa área, e a gente precisa de ter pessoas capacitadas para poder fazer esse trabalho. O bloco agora é sobre juventude, estudantes e instituições de ensino. Questão 1. O Núcleo de Práticas Jurídicas, o Escritório Modelo, aqui da UFG, de Goiás, presta serviço para a comunidade Vila Boense e da região da Bacia do Rio Vermelho, de acesso à justiça. Só até setembro de 2024, foram mais de 600 pessoas atendidas. Que tipo de parceria estaria disposto a realizar com a Prefeitura de Goiás e o MPJ para melhorar o atendimento à comunidade? Questão 2. O principal desafio enfrentado pelos estudantes das instituições de ensino superior em nossa cidade são as precárias condições de permanência em nossa cidade. Desafios expressos principalmente 1. Na falta de uma moradia estudantil aos estudantes de outras localidades que ingressam em uma instituição de ensino em nossa cidade. 2. Na impossibilidade de acesso dos estudantes, das estudantes, de outras instituições ao restaurante universitário da UFG, agravado pela ausência de um transporte que viabilize esse acesso aos horários de fornecimento de refeições no restaurante universitário da UFG. Que iniciativas ou propostas o senhor apresenta para esses desafios? 3. A cidade de Goiás está passando por um momento em que os jovens não têm eventos decentes há um bom tempo. Se eleito, o que o candidato fará para mudar essa realidade e de que forma conseguirá recursos para essa mudança? Essa pergunta é boa. O que acontece? A nossa cidade, a gente vê que ela vem, cada dia que passa, retroagindo, né? Por falta de gestão mesmo. E eu vejo que o gestor, ele é um... O gestor, ele tem que vir para acolher as pessoas. Ele tem que ser acolhedor. Então, o gestor, ele não pode chegar para fazer a prefeitura de cabide de emprego. Mas sim pegar a arrecadação que tem e acolher as pessoas que precisam de ser acolhido. E por isso que eu, mas o Luiz Perilo, nós pretendemos sim acolher esses estudantes no nosso município. Tem estudante que não tem condição de vir, por exemplo, da cidade de Faina aqui para a cidade de Goiás. Pagar o transporte da cidade de Faina para a cidade de Goiás. E nós vamos trabalhar também aqui em parceria com o prefeito do Faina, implantando aqui um alojamento para esse povo, né? Poder eles chegar e ter um local de ficar. E nesse alojamento a gente já vai trabalhar junto, para a gente plantar também aí o restaurante. Lembrando que a faculdade já oferece alimentação. E nós podemos trabalhar em parceria com essa faculdade e ver no nosso mandato o que vai poder oferecer para o restaurante aqui na faculdade. Que é o que? Alimentação. Alimentação vem o arroz, o feijão, a verdura, a carne e por aí vai. E a gente vai ver qual é a contrapartida que a prefeitura vai poder entrar, poder a gente estar trabalhando em parceria com vocês aqui da faculdade. Porque a gente precisa de acolher esses estudantes aqui. Não só a faculdade de Direito, nós pretendemos também trabalhar para trazer uma faculdade de Medicina, de Odontologia e por aí vai. Por quê? A gente quer investir aqui no nosso município. Nós queremos ver a cidade nossa brilhando, certo? Nós queremos ver a cidade nossa voltar a sorrir. Então a gente vamos trabalhar nessa área. Lembrando que sobre os estudantes, realmente, os jovens, quer dizer, realmente não tem local para frequentar aqui no Sinal de Semana. Não tem um evento, o município não faz nenhum tipo de evento que os jovens gostam, né? Está tendo uns eventos aí, mas uns eventos que não é muito, que agrada os jovens. E nós vamos ter que trabalhar também, poder atrair os artistas, poder atrair esses jovens, não só da cidade de Goiás, como de outra cidade, porque a nossa cidade é um patrimônio histórico. A nossa cidade é uma cidade turística. Então nós queremos investir no turismo e dessa forma nós vamos estar investindo no turismo. Itapuranga, por exemplo, às vezes, conforme o evento que tem lá, muitas jovens daqui vão para Itapuranga. E aqui tem um estudante de Itapuranga. Mas nós queremos trazer os jovens lá de Itapuranga também aqui para a cidade de Goiás. E é com esse intuito que a gente vai estar trabalhando. Então, em minha área, eu tenho que ter humildade de falar também que não é. Mas a gente vai ter as pessoas capacitadas para poder estar trabalhando isso aí, né? Quem sabe a nossa colega aqui pode estar nos assessorando juntos, né? Poder a gente fazer esse trabalho que a gente almeja tanto para a nossa cidade. Eu quero ver os jovens, voltando, pegando um gancho, professor. Eu quero ver os jovens aqui realizando os sonhos, comprando sua moto, seu carro, divertindo, crescendo, né? Quem for casar, poder comprar seu lote, construir sua casa. Então é isso aí. Falando aqui, é do jovem. Então, sobre o transporte, eu falei aqui também. A gente fazia parceria com outros municípios. Por quê? A nossa filha mesmo, ela fez direito em Anicuns. E nós pagamos transporte particular. A gente tentamos entrar em parceria. A gente pediu à prefeitura para que fornecesse esse transporte. E não foi fornecido. Lembrando que Anicuns ainda tem as bolsas que a prefeitura oferece para os estudantes. Você entendeu? E nós vamos estar trabalhando. Nós precisamos do quê? Ganhar as eleições para a gente fechar esse planejamento e ver o que a gente vai poder oferecer para o povo aqui do nosso município. E acolher outras pessoas também. Vamos então ao bloco das questões étnico-raciais. Quais medidas o senhor propõe para garantir que a cultura, a história e os direitos dos povos indígenas sejam respeitados e valorizados nas escolas municipais? Como sua gestão pretende melhorar o acesso dos povos indígenas ao serviço de saúde, considerando as especificidades culturais e geográficas das comunidades indígenas? De que forma o senhor planeja incluir os povos indígenas nos processos de decisão política da cidade, assegurando a participação ativa nas políticas públicas que os afetam? Que ações concretas sua gestão pretende adotar para combater o racismo e a xenofobia contra os povos indígenas em espaços públicos e privados da cidade? E por fim, quais as propostas para lidar com as inúmeras abordagens da PM a estudantes negros na cidade de Goiás? Nós queremos fazer uma segurança municipal. E nós fazendo a segurança municipal, como várias cidades hoje implantam essa segurança municipal, e essa segurança municipal vai estar orientando as pessoas. Errar, nós todo mundo erramos. Não tem ninguém perfeito aqui na Terra. Quando a pessoa errar, esses policiais, eles vão estar orientando a pessoa. O primeiro passo é um conselho. Porque não é chegar e querer espancar, bater, não é por aí. Chegar, chamar a pessoa, conversar, bater um papo. Você errou aqui, não pode fazer isso. Dá uma advertência para a pessoa. E aí, o que é que acontece? Por quê? Eu sofri de negro. E outra, eu sofri de pessoa muito humilde. E eu sofro por um grande preconceito. Tanto é que, no último debate, eu sofri um grande preconceito no debate. Lembrando que, eu me posicionei. Mas eu não concordo com o preconceito. Por quê? Nós todo mundo somos iguais. Eu tenho uma coisa comigo. Que, para mim, não tem cor. E nem raça. Todos nós somos iguais. Eu vou citar uma frase que o meu avô falava. Todo sangue é vermelho. Pode ser do branco ou do preto. Então, nós temos que ser iguais. E é com essa igualdade, que nós vamos tratar as pessoas. Como eu sempre tratei. Quando eu trabalhava na saúde, eu não tinha diferença de tratamento com as pessoas. Eu sempre fui acolhedor. Agora, uma coisa acontecia na minha vida. Quanto mais humilde, mais eu gostava de tratar bem. Mais humilde, mais amor, eu dava para aquela pessoa. Porque é uma pessoa que, às vezes, não teve condição de buscar o conhecimento. Igual vocês estão aqui. Buscando o conhecimento e preparando para passar esse conhecimento para as pessoas. Por quê? Eu trabalhei com muitas pessoas que realmente não tinham conhecimento. E precisava de ajuda. E eu estava ali, acolhendo e ajudando. Na área da saúde. Então, como o filho do Douglas está aqui. E é testemunho disso. Ele era criança e ele é testemunho. Que eu sempre tratei as pessoas com carinho e com amor. E nós vamos exigir isso na nossa gestão. Que todos os secretariados, não só na Secretaria de Igualdade, Racial, Secretaria da Mulher. Todas as secretarias, Educação, Saúde. Precisa de ter uma atenção. Precisa de saber. O funcionário precisa de saber. Que a gente tem que tratar a outra pessoa bem. Porque a gente, dando o amor, que recebe o amor. E eu tenho um ditado comigo. Eu tenho certeza. Eu não vou dizer a maioria. Mas, grande parte aqui na nossa cidade, o povo me ama. E me ama, é pela minha atitude. Nós vamos estar protegendo essas pessoas na nossa gestão. Porque nós queremos trazer essa administração nossa com amor e com carinho. Tanto é que, no nosso esdobo, fala isso. Então, é isso aí. Partimos, então, para... O próximo bloco, que fala de mobilidade, acessibilidade e planejamento público. O planejamento urbano. Levando em consideração o equilíbrio entre a modernização e adaptação da infraestrutura para garantir a acessibilidade e a preservação da integridade histórica da cidade, quais são suas prioridades específicas para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade dos serviços públicos? Questão 2. Quais são as suas propostas para garantir que a cidade seja acessível a todos, incluindo idosas, pessoas com deficiência física, pessoas com mobilidade reduzida e baixa visão? Levando em consideração a segurança, o direito ao lazer, a autonomia dessas pessoas e a participação social e econômica. 3. Como o senhor planeja equilibrar a preservação do patrimônio histórico com o desenvolvimento turístico em nossa cidade? E quais são as suas propostas para promover o turismo sustentável sem comprometer a integridade cultural e histórica da nossa região? 4. Sabendo que a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à acessibilidade e que o centro histórico de Goiás é repleto de ruas de pedra e edificações tombadas, quais medidas concretas o candidato planeja implementar para facilitar a locomoção de pessoas cegas e com baixa visão sem comprometer o patrimônio histórico da cidade? E 5. Quais ações pretendem tomar durante a sua administração para garantir que novas construções urbanas e projetos de infraestrutura sigam as normas de acessibilidade universal de maneira que se tornem ambientes mais inclusivos? Essa pergunta aqui, eu falei que ela é boa, vocês pegou essa pergunta, essa pergunta ela é pesada, por quê? A nossa cidade, por ser uma cidade que não foi planejada, é uma cidade muito custosa de trabalhar ela nesse aspecto. Um exemplo, o cadeirante. Tem casas que praticamente a calçada entra lá no meio da rua. Nós vamos ter que ter um engenheiro civil, professor, para fazer um trabalho diferenciado. E eu tenho na minha mente que eu quero mudar as calçadas aqui da cidade. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Tem ruas que não tem calçada. Tem ruas que tem uma rampa ali invadindo. Caso que tem a rampa, que invade a rua. E isso traz uma dificuldade muito grande para o escadeirante. Isso é um projeto que vai ser, precisa de ser muito trabalhado. Porque a cidade iniciou sem planejamento. E a cidade, por ter sido a cidade, uma das primeiras cidades do estado, a cidade de pedra, essas pedra, precisa de a gente trabalhar em parceria com o patrimônio e com o IFAM. Igual foi feito na rua do lado de lá indo para a igreja do Guzado, onde arrancou as pedras e deu umas niveladas naquelas pedras. Porque tem local que é muito, muito ruim, as pedras, aquelas pontas de pedra e tudo, e acabando com a suspensão dos carros. Nós somos sabedores disso. Para isso tem que ter, volta a falar, os técnicos para fazer os projetos, porque só o município não vai dar conta, em parceria com o governo federal, poder a gente trabalhar esse projeto. As pessoas que têm baixa visão, o que o município precisa de fazer? Principalmente a Secretaria da Cultura. Nós temos que ter, e de turismo junto, porque sempre funciona junto. O quê? Tem que ter os guias para auxiliar essas pessoas. E em Goiás, além disso, eu vejo que, devido a gente querer ir do palácio, por exemplo, lá para a igreja do Rosário, poderia trabalhar também, poder pôr as faixas. Qual a faixa que segue? A vermelha? A faixa azul? Ou a faixa branca? Porque tem cidades que têm as faixas, para que o turista segue essa faixa. Aí os guias ficam só para as pessoas que têm baixa visão, poder estar direcionando ele até onde ele almeja ir. Sobre o serviço público, eu falei lá atrás. O que é o serviço público? Atender com carinho e com amor. Porque não resolve só você ser doutorado e você não querer atender bem. Eu conheço pessoas que têm mestrado, doutorado, mas não têm aquela coisa principal. Qual? O amor. O amor, o querer fazer corretamente a maneira que precisa. Porque muitas pessoas têm a capacidade, mas não querem fazer. Outras pessoas chegam fazendo com amor, com dedicação. E é isso que os nossos funcionários, vamos dizer, o funcionário que vai ser do povo, e nós vamos estar coordenando, que nós vamos pôr na ocupação para atender o povo com carinho e com amor. E dedicação às pessoas. Vamos ao bloco da saúde. Dado o histórico de negligência com a saúde pública no contexto de pandemia, o que o senhor pretende fazer para garantir que a saúde em Goiás seja uma prioridade, especialmente nas áreas mais vulneráveis da nossa cidade? A saúde aqui da nossa cidade é uma, eu vejo assim, precariedade, né? Por quê, professor? Goiás foi referência aqui na saúde. Nós tínhamos o Hospital Bom Pastor, que é aqui de frente, que hoje está sucateado. Nós tínhamos o Hospital Santa Rita. Nós tínhamos o Hospital Brasil Caiado também, que se encontra fechado. E hoje funciona só o Hospital São Pedro. E funciona mal. Por quê? Todos esses outros hospitais tinham um centro cirúrgico funcionando com todo vapor. E hoje, nem o Hospital São Pedro funciona direito. E eu vejo que o município aqui, ele faz muito mais a ambulância de táxis, Goiás-Goianha, do que querer realmente investir na saúde aqui no nosso município. E nós vamos ter um zelo muito grande e é uma das coisas que eu quero dar o sangue. Nós queremos pôr um hospital municipal, nós queremos implantar aqui uma equipe de ginecologia, com a equipe de cirurgião geral, uma equipe de ortopedia cirurgião, até a média complexidade, com a pediatria. Nós queremos também apresentar a PPI na central, fazendo a pactuação com Goiânia, com a central, dizendo que nós temos esses especialistas aqui, oferecendo esse trabalho aqui no nosso município e a gente vai poder acolher as pessoas do entorno do nosso município. Não só da cidade de Goiás, como da cidade do Vale do Araguaia e Rio Vermelho aqui, São Patrício. Então, nós queremos trabalhar arduamente nessa área. Eu não vou me abrir muito, porque eu não sei como que nós vamos pegar a prefeitura. Então, nós temos que entrar lá para a gente fechar esse planejamento. Então, eu estou dizendo aqui o básico, porque isso é o mínimo que o gestor tem que oferecer para o povo do município. E nós vamos estar oferecendo isso aí. E vocês podem ter certeza disso, eu, juntamente com o Luiz Pirino, nós vamos dar o sangue em prol disso, poder acolher as pessoas aqui no município. Lembrando, professor, eu pegando um gancho, e isso vai ser também o turismo da saúde. Por que o turismo da saúde? Um exemplo, um menino cai de bicicleta, lá em Mosa Grande, fratura o braço, a mãe vai vir, mas o pai também quer vir. A mãe vai ser acolhida. O pai vai ter que ir para um hotel ou uma pousada. No outro dia, vai ter que ir para um restaurante. Esse é o turismo da saúde. E nós vamos estar trabalhando aí e fazendo, da medida do possível, o melhor para o povo do nosso município. Porque o compromisso nosso é com a população. Lembrando também que no PSF vai estar sendo feito o trabalho nos postos de saúde, vai nas fazendas, nós vamos colocar os médicos, que são os clínicos gerais, poder estar aí, dar esse apoio, que é o primeiro atendimento para aquelas pessoas, lá vão dar um exemplo, lá na São Carlos, lá na Mata do Baú, vai ter um local que essa equipe médica vai sair lá atender essas pessoas. Se a pessoa, o caso for mais grave, um exemplo, um apendicídio, encaminha imediatamente para o hospital. Agora, não puxando muito, pegando um gancho, a gente tem um desejo de revitalizar esse hospital aqui de frente. Porque eu lembro bem que esse hospital aqui, ele funcionava e funcionava bem. Só está precisando de gestão. E nós vamos estar preparados para a gente implantar esse hospital municipal. A gente queremos adquirir um prédio aí e implantar esse hospital municipal com a UTI, com o centro cirúrgico top, com esses médicos aí, dedicando as pessoas do nosso município. Vamos ao bloco final, que trata da organização da prefeitura e as considerações finais do candidato também. Nesse momento, o candidato pode trazer alguma questão que, porventura, não abordou. A pergunta feita pela comunidade acadêmica é quais os critérios para a seleção dos secretários municipais? O candidato pretende extinguir ou criar alguma secretaria? E aí, o senhor, após responder, fica à vontade para fazer as suas considerações finais. No portal de transparência, a gente olha lá, tem 11 secretarias no nosso município. Só que, na realidade, o candidato eleito, que é o prefeito, falou que são 16 secretarias. Então, tem mais aí cinco secretarias. O propósito nosso não é criar secretaria para alojar a cabra eleitoral. Nós queremos ser eleitos com o voto da população sem barganha. Nós não queremos barganhar o município, o nosso município, porque o compromisso nosso é em fazer para a população. E vejo que a arrecadação do nosso município está mais para pagar funcionário e muito pouco para fazer para a população. Tem pessoas que ganham lá seu 8 mil, 10 mil, 12 mil reais. Tem pessoas que ganham 16 mil reais na prefeitura. e eu vejo um exemplo, um meio rural. A prefeitura não tem dinheiro para abastecer o maquinário, poder arrumar as estradas dos ruralistas. É esse zero que nós vamos ter. Por quê? Nós queremos pegar o dinheiro e aplicar o dinheiro aonde precisa de ser aplicado. E a gente querendo abrir as estradas levantando, cascalhando, dando condição de vida para os pequenos e grandes pessoas do meio rural. Porque a gente vê o sofrimento dessas pessoas. Eu vejo os carros deles batendo rodas assim, porque a suspensão não tem, porque nós não temos estrada. Então, é com esse zero que nós queremos ser o prefeito de Goiás. Com responsabilidade, administrar o dinheiro público e fazer que o dinheiro realmente chegue aonde precisa de chegar. Que naquela pessoa lá no final da rua, naquele cidadão lá na divisa do nosso município. Porque nós estamos chegando para acolher as pessoas. E é com esse intuito que eu, mas o Luiz Pirino, pretende ser o prefeito de Goiás. Nós não estamos querendo ser o prefeito de Goiás para buscar poder para o poder. Nós queremos o poder de poder fazer para as pessoas. Como eu disse na área da saúde, estou dizendo lá no meio rural. Então, gente, as pessoas vão ser acolhidas. A nossa aluna aqui, que é de Itapuranga, ela era muito criança, eu acho que pode nem ter sido nascida, se Valbo Aventura levantou as estradas, as linhas principais do município de Itapuranga. E deu qualidade de vida para o povo do meio rural, que traz uma sustentabilidade para as pessoas da cidade. Por quê? O pé de alface, ele vem lá do meio rural. O arroz vem lá do meio rural. A verdura vem lá do meio rural. A carne da mesma forma. E nós que temos uma pequena propriedade, a gente é sabedor da dificuldade dessas pessoas. Porque se você querer tirar uma carreta de gado, uma carreta que eu digo, é um caminhão-truco, não é uma escane, uma carreta daquelas grandes, um caminhão-truco. Aqui não consegue sair lá e buscar o gado no meio rural. Porque não tem as estradas, nós não temos estradas. As estradas aqui no máximo é para uma caminhonete. então nós queremos abrir as estradas levantando, cascalhando, oferecer condição de vida para as pessoas. Pois é, eu sou o Cezinha, sou o Cosmo Cez, o popular Cezinha, quero ser o prefeito. Igual eu disse aqui agora um pouco, com esse intuito, em fazer para as pessoas, eu tenho a minha esposa, Valdênis, está aqui presente, né? A filha, Ariel, Roberto, o filho da minha esposa está aqui, o Alexandre, o nosso, tem a Romi, que é minha enteada, que é bancária, tem o Diego, tem o Santiago também, que é meus enteados. Então, e nós somos uma família muito unida, eu entrei nessa família e sobre acolher eles, e eles também me acolhem, né? A gente vê o ciúme que tem da gente, né? Porque a gente vê que gosta da gente. O Luiz Pirilho é o meu vice, a Marcia, a esposa dele está aqui, então, hoje nós somos uma família, uma família que queremos adotar mais pessoas para fazer parte desse grupo nosso. Porque na nossa gestão vai ser uma família trabalhando para as pessoas, nós somos acolhedores, né Luiz? Em casa, quem chega, almoça junto com a gente, ou janta junto com a gente, a minha esposa é muito acolhedora, eu tenho certeza, ela vai ser uma excelente primeira-dama no município, porque é uma pessoa muito humana, sabe? E foi por ela ser humana que eu aprendi a amar tanto. E muito obrigado. Agradecemos o candidato Cezinha, muito obrigado por ter aceitado o convite, a vida do senhor foi muito importante, esse projeto tem esse desafio, muito em cima, eleição muito rápida, mas é isso. Gostaria de fazer os agradecimentos à senhora Valdênis, que esteve aqui, muito obrigado, ao Alexandre, que é nosso estudante de administração, enteado do candidato Cezinha, ao candidato a vice-prefeito, Luiz Peril, e sua esposa, Márcia, muito obrigado, também à equipe do candidato Cezinha. Mas também agradecer de forma muito especial a Tainá, ao Douglas, Kessley, a Camila e ao Newton, aqui presentes, dentro do nosso projeto de entrevistas. Também as pessoas que não estão presentes, mas que também compõem a equipe, a professora Maria Carolina, a Márcia e a Amanda. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço a todos vocês. pela oportunidade. Obrigado.